O, aria, aria, o pau, pau, pau O, aria, aria, o pau, pau, pau Mais que linda, sai de mim na frente O que é que eu quero passar, o cosmo samba está animado, porque eu sou samba, este samba que me chamo de maracatu, e samba que me chamo de maracatu, e samba que me chamo de maracatu, e samba que me chamo de maracatu. O que é que eu faço? 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 O que eu faço? O que é que eu faço?